Música Vamos lá ter a mais humildade, por favor, afinal Sentando a princesa de imperador do surreal Porque existe um trono, trono onde eu quero me sentar Então grande, é bem melhor você tentar se acalmar Enxergar mais mineira, encaixou perfeitamente Não vou deixar que a morte dos meus súditos seja avô Fica ligado, Ares, porque quem tá vendo é sofrer É o rei, quem, chi, oi, ei Tenta, 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 Ares, mas só pode ter um vencedor Quem eu sou você não sabe, é, rei onde tudo começou A razão de temer tanto, é, a sua magestina e o O caminho por onde eu mando, é, a rota do imperador Rei do supermundo é seu nome, mas acho que você não entendeu Só pode ter um rei no mundo e sabe quem cê sou eu Seu golpe vem na direção, mas volta Não pode ganhar com a força que ostenta Senhor do supermundo, o que vai fazer agora? O que será que se escondia atrás da velha? Logo após o massacre em Champin, nasci com sangue Kim Rejeitado por todos os meus pais, meu país Quando meu nome ainda era Yin-Zen Com meus olhos vejo dores e do queima Com sangue de assassinos, fui mantido refém Até Juninho encontrar Pelo pecado em meu sangue A dor tenho que suportar Mas será que um dia poderão me perdoar? Mas ela disse, seja honesto consigo mesmo Então honestamente, Saba, eu os odeio Ignorando suas dores, eu me vendo Eu já não sinto mais queimar Com meu palhaço, meu trono e eu me torno herdeiro Mas fomos atacados a caminho do rei Ela tentou me defender, mas saiu machucado Suas últimas palavras Seu ódio queima no meu corpo Enquanto eu puder os entender Posso ser uma enfermadora Então Shinya, observe essa minha jornada Você é só uma benção Sabe que eu é nesse túmulo Se chama de Deus, mas que ousará? Não preciso dessa provação pra comandar meu rei Antes de mim não era um rei Serei onde começou e guiarei o amanhã Mas anda bem significando toda a China Me tornei o rei Kim-shi-wa-e Tenta, tenta, tenta antes mais Só pode ter um vencedor Quem eu sou você não sabe Rei onde tudo começou A razão de ter medo é pronto A Sor Majestinio O caminhão por eu te amando A rota do imperador Veja ser um Deus pelos olhos Quer saber o que torna o rei um rei de verdade? Aquele que nunca depende, aquele que não cai no chão Aquele que nunca duvido e luta com convicção Que a graça eu não entendi Uma muralha em minha mão Mudo o ritmo do seu golpe com minha respiração É uma droga eu lutar usando meus olhos Mas você tem todas as estrelas e me enxeram a excitação Ei! Forma de alabar do maluão Tigre um brabo não espere Que tão fácil caiu Seja derrotado Como móveis no observo Cada movimento dado Com balança a garra do dragão Seja perfurado Essa batalha é um rei Decidirá A Rádiz está muito enganada Eu sei Seja perdida Seja perdida Seja perdida Com uma droga O meu braço inutilizado Eu não vou mover um passo Porque o rei não pode ser derrotado Menina, perdão por te ferir também Mas saiba não posso perder para ninguém Parece que tudo tá perdido E desde quando esse pó O rei Não pode aceitar a derrot Nunca descubro minha promessa Rio não foi descubra agora Esse é o meu ataque total Em forma de lançar Rob'nsefe com Adelson Junior Amigo Aziz Cê foi foda pra caralho Mas quem vê só foi o rei Ki-chi-va Tenta, tenta, tenta Aziz Mas só pode ter um vencedor Quem eu sou você não sabe É rei onde tudo começou A razão de quem é tanto É a sua majestine O caminho por onde eu ando É a rota do imperador